Eu quero fazer uma brincadeira com você, Naldo. A gente te apelidou aqui, essa brincadeira é de A Mala é Falsa, que é o nome de uma das minhas músicas. Inclusive, quando eu lancei essa música lá em 2016, você gravou um videozinho cantando ela que ajudou a viralizar a música. Hoje eu abri o programa cantando essa música. Mas tem alguma coisa a ver com falsa, com mentira? Não, não, não. Você vai entender, ó. Dentro de cada uma dessas malas aqui, tem uma história sobre você. Que pode ser verdadeira ou pode ser falsa, entendeu? Aí eu vou pegar uma mala de cada vez, vou ler a história que tá aqui dentro e você solta o verbo. Pode ser? Beleza. Mano, você vai duvidar de mim? Eu não duvido de você nada, cara. Tudo eu sei que é verdade. A gente é amigo há muito tempo, hein? Tudo eu sei que é verdade. Aí você vai contar, você vai destrinchar a história ali, pode ser? É porque eu falo isso porque, assim, na verdade eu fico meio bolado com quem fica rindo, duvidando. Eu já vi, eu já vi. Mas você é meu parceiro, acho que você não vai me sacanear. Vamos lá. A gente é isso, pô. Então, simbora assim, ó. Eu vou pegar essa mala aqui e vai ter uma história aqui dentro e você vai me contar sobre essa história, se ela é verdadeira, se ela é falsa. Felipe, Felipe. Vamos ver o que tu olha lá pra mim. Cara, essa daqui, ó. Naldo confessa que o seu recorde de sexo com a esposa foi 37 vezes em uma semana. Já bati isso aí, pô. Essa daqui? Depois? Já bati, pô. Depois que você falou? Claro. Essa daqui eu acho que é a única que eu não acredito, Naldo. Não, tá maluco uma mulher dessa. Mas assim, é fácil. Sem nenhum aditivo, você não toma nadinha pra... É aditivo, não sei o que é aditivo. É tubo, é tubo. É genético mesmo. Porra, meu irmão. Sauna aí, piscina, tudo, tudo exagerado. Comigo é tudo exagerado. 37. Olha, tinha um negócio da luta que eu ia fazer. Quando eu vi que a luta tava tomando muito tempo, eu falei, que luta o quê, pô? É. Sabe de luta? Vou sabendo. Você vai deixar a luta, a luta que você quer em cima da cama. É a melhor luta que existe. Cara, mas 37, você jura? Já bati 41 agora, uma semana, né? Aliás, gente, Brasil, 41. Agora ele bateu o próprio recorde. Não duvidem, porque se tivesse como, ia fazer ao vivo, hein? É, no quê? Não tem como, porque vai virar produto pra maiores de 18 anos, não é minha intenção. Verdade, Tom, né? Ó, bora pra próxima aqui. Essa daí, eu não consigo... Essa daí, 41, meu amigo. 41, Felipe. Tu tá em quantas, Felipe? Fala pra mim. Eu acho que três, velho. Isso, por semana? Ah, que isso, mano. Tô acreditando, não? Tu é, tu é... Não, 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 não. Mais, mais um pouquinho. Mas 41 vai demorar demais, bicho. Vai demorar muito. 41 num mês vai demorar demais. Um mês? Pô, tá igual o ratinho? Valdo vai assinar a nova coleção de roupas do Kanye West. Não, isso é a maior porra verdade. Tô falando com ele agora recentemente. Enquanto a galera fica rindo, eu tô trabalhando, bicho. Aí, ó. Kanye West. Isso é verdade. Esses dias eu encontrei com o Kanye West no jogo do Golden State Warriors, lá em São Francisco. E por sinal, eu tenho a tatuagem aqui do LeBron James, da Griff, do LeBron, que é meu grande ídolo. E você tem... Eu tenho a do Curry. A do Steph Curry, que acho que ninguém sabe. Você tinha que mostrar também. Pois é, cara. Pra gente entender essa fita pra galera entender que a gente gosta do basquetebol. Kanye West vai lançar a sua nova coleção. E aí, me pedir uma consultoria. E, consequentemente, junto a isso, simultaneamente, eu vou estar assinando a nova coleção do Kanye West. Mais uma pra galera ficar falando que é mentira. Eu não ligo, porque vocês adoram ficar fazendo meme disso. Mas tá ali o Kanye West. Por que você tá rindo, bicho? Não, porque eu também fico grilado com essa galera aí. Ó, essa história ficou circulando por aí, mas qual que é a sua conexão com a moda, cara? Tipo, Paulo, você é um cara muito estiloso. Eu gosto. De verdade. Um cara que... Eu me inspiro em você pra... Eu sou apaixonado por tênis também, igual você. Eu me inspiro em você pra me vestir de vez em quando. Inclusive, hoje eu tô com um look inspirado no Naldo. Você falou isso aí, Ant. Fico feliz com tudo isso. Fico com a sua conexão com a moda.